Um rapaz de 22 anos, flagrado pela polícia vendendo drogas, ele pulou no Rio Doce pra tentar fugir dos militares. Ué! E eu, hein? O caso foi registrado em governador Roladares. Segundo a polícia militar, ele nadou do bairro São Tarsísio. Até onde que ele nadou? Até lá na Esplanadinha? Nossa, Deus! Você tá doido. É, mas ele foi preso, olha lá. Olha lá. A reportagem tá aqui, pode balançar. As imagens mostram o helicóptero em operação na região do bairro São Tarsísio, em governador Roladares. A ação realizada pela PMUGPAM, o Grupo Especial de Policiamento Ambiental, foi para prender um homem de 22 anos e apreender materiais relacionados ao tráfico de drogas. Foram denúncias anônimas sobre o tráfico de drogas no local que levaram os policiais militares a realizarem a operação. Segundo a PM, o suspeito recebia dinheiro, acessavam a região de Mata, pegava os materiais e os entregava aos usuários. Ao ser flagrado, o homem pulou no Rio Doce, na tentativa de evitar a prisão. A equipe, juntamente com o tático móvel, recebeu a informação que o indivíduo estava traficando drogas no bairro São Tarsísio. Mudados aí, montamos uma operação e quando o indivíduo percebeu a presença dos militares na localidade, ele tentou invadir pulando no Rio Doce. Se necessário aí, o apoio do PEGOS para o localidade do indivíduo dentro d'água. Este vídeo registrado por um aparelho celular, mostra o suspeito voltando para a margem do Rio durante o cerco aéreo. Como não houve escapatória, ele se rende e é preso pelos policiais. No local, foram apreendidas drogas e com o homem recolhido dinheiro. Foi 24 buchas de maconha, 12 pedras de crack e 768 reais em dinheiro. Os militares continuaram as buscas na tentativa de localizar mais materiais ilícitos. O homem e todos os materiais recolhidos foram levados para a delegacia de governador Valadares. E as ações de combate ao crime vão continuar. Dioturnamente, estamos na rua aí, apoiando a população.